Música Cozinhar, compartilhar e vivenciar. Esses são os pilares do Food Revolution Day. O evento, promovido pela Rede de Agroecologia da Unicamp em maio, divulgou a alimentação saudável por meio de feiras, oficinas e palestras. Esse é um evento capitaneado pela Fundação Jamie Oliver e que acontece em 80 países ao redor do mundo. Então, nesse dia, a intenção é trazer para o público em geral um dia para vivenciar e pensar sobre o que nos leva a esse modelo de consumo hoje que a gente tem, que é insano, né? E como que a gente cria alternativas saudáveis para viver com qualidade de vida, né? Essa forma de consumo estimulou pessoas como o Malu a pensarem em opções saudáveis e baratas de trocas de alimentos. Hoje, ela faz parte do coletivo Trocas Verdes. É uma articulação de consumidores que se juntou para comprar direto do produtor. A gente faz compra antecipada através de um site. E uma vez por semana você pega essas compras. Uma das atividades do evento estimulou os visitantes a um consumo consciente dos alimentos. O chamado simulador de água mostrou o quanto cada alimento gasta de água para ser produzido. Pesquisando sobre o consumo de água na produção de alimentos e produtos, a gente viu que é muito grande a quantidade de água que é usada. Um quilo de arroz são 3 mil litros de água que é usado e um quilo de trigo é 1.350 litros de água que são usados para eles serem produzidos, para conseguir chegar na nossa mesa e a gente conseguir se alimentar. As atividades foram sediadas no Centro de Inclusão e Integração Social da Unicamp, o CIS Guanabara. O espaço também recebe toda semana uma feira de agroecologia. É super legal que a Universidade de Campinas mantém a Estação Guanabara como um patrimônio histórico para a cidade. Então nós temos aqui dois blocos de prédios e essa estação, esse armazém é um desses blocos e ele tem servido muito a comunidade para sediar centenas de eventos que as pessoas queiram aqui realizar. Legenda Adriana Zanotto